Agora vai, apita o árbitro, rola a bola. E vem o Scarpa, lá pra entrada da área, Lucas Lima de primeira, a condição é boa! GOOOOOOOL! Patrick de Paula, do Palmeiras! Abre o marcador do Allianz. Gustavo Scarpa aqui pela esquerda, jogou por dentro, Lucas Lima no passe, o Bandeira em cima do lance. Utilizando ali a linha da grande área como referência pra ajudar, pra dar uma força ao que parece acerta no posicionamento legal de Patrick de Paula, que abre o marcador. Sem duplo sentido. Olha, olha o cruzamento, bola vai passando o Scarpa na trave! Explodiu no poste a bola do Scarpa! Vem bola pra área, vem levantamento! Solto aqui do Gustavo Gomes pra fora! Houve um desvio no primeiro pau, o Gustavo Gomes chega antes do Bento, mas a bola passa, vai pra linha de fundo, tiro de meta. Lucas Lima rolou. Zé Rafael, cruzamento! Essa bola tá viva, essa bola tá viva! GOOOOOOOL! RONI! Amplia o marcador pro Palmeiras! Cruzamento do Zé Rafael. O Scarpa divide com o Bento, a bola sobe, tá viva, tá valendo, lance normal. E o Rony vai lá e faz o gol Tem lei do ex do Allianz Deixa eu ver o levantamento do Lucas Lima Mas a parada é muito longa De longe Scarpa Uma palada, um foguetasso Essa bola passou Tirando tinta do poste depois de desviar no vento Tudo pronto para a bola rolar nesse segundo tempo No Allianz Parque Apita o árbitro, rola a bola Vem bola para a área Gabriel Menino levantou Toque De novo Zony É do Palmeiras Rony no desvio de cabeça Fez a inversão Vem Palmeiras de novo Vem Palmeiras de novo Breno Lopes fez o break Levantou Subiu Thiago Heleno Deu o rebote Para fora a bola do Danilo Foi para a linha de fundo Tiro de meta para o Atlético Gabriel Menino Vem cruzamento Toque de cabeça Linha de fundo Gabriel Silva Testa na bola Linha de fundo O Palmeiras consegue Três pontos importantíssimos Levantamento Segundo pau No peito Vem bola para o meio Da área Ela subiu demais Outra oportunidade Que teve o Palmeiras Ela subiu muito Fim de papo Termina o jogo Vitória do Palmeiras Vem palmas O Palmeiras Obrigado.